pra ele. É uma música chamada Meu Reino, porque é o seguinte... Essa música, cara... Eu entrei no meu banheiro e fiquei loucubrando no meu banheiro. Falei, cara, o banheiro da gente é o lugar onde a gente se encontra conosco, né? É o lugar onde... Você já percebeu isso? Não é? Não é incrível o banheiro? O banheiro é o único lugar da casa onde realmente você está só com o seu banheiro. Você não é pai, você não é mãe, né? É um momento de intimidade, ser único. Então, eu olhando pro meu banheiro, falei, cara, isso aqui é meu reino, bicho. Então, eu fiz uma música chamada Meu Reino em homenagem pro Jaquim. Olha, 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 olha já. Olha, 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 olha já. Olha, 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 olha já. Olha, 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 olha já. Olha, 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 olha já. Eu sou o rei soberano Sentado em meu trono branco Com a calça no meio da canela Em meu momento mais sublime Meu reinado doce por doce Rodeado de xampus Escova de dente, sabonete, pasta, fio dental E um veja multiuso plus Minha cara já vermelha Minhas veias bem saltadas Meu perro de autoridade Expulsando o corpo estranho Me assustam com o tamanho O que troço grande era aquilo De quilo pesa uns três quilos E por fim, o meu alívio Meu amigo inseparável O cesto de papel sujo Me fala de suas agruras Diz que quer mudar de vida Talvez mudar pra cozinha Ou pro hall de algum hotel Ou ser cesto de papel Na sala de algum ministro Diz que já tá esgotado De guardar papel cagado E o rolo de papel gênico Me olha com aquele sorriso sarcástico Esperando só a hora De se esfregar na minha bunda Mas eu sou homem de direito Sou rei E exijo respeito Prefiro me limpar com o dedo A ser violado Por esse branquelo tarado E assim segue o meu reinado Minutos e minutos pensando A perna já doendo De tanto ficar sentado Aproveito Aproveito e espremo espinha Faço a barba Escovo o dente Aparo os pelos Dou descarga Visto a calça E fecha o reino E fecha o reino Olha, 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 olha